e notícias do momento aqui você fica bem informado a Polícia Federal e o Ministério Público cumprem na manhã desta terça-feira 24 mandados de busca e apreensão assim como 48 intimações para oitivas no Distrito Federal em São Paulo Minas Gerais no Rio de Janeiro Rio Grande do Norte e na Bahia além de Mato Grosso do Sul, do Tocantins e Amapá são investigados os crimes de corrupção passiva organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação criminosa informações preliminares indicam que os alvos são três senadores do PSDB e do DEM além do mesmo número de deputados do Solidariedade, PDT e PTB a Polícia Federal confirmou a Operação Ross, no total 200 homens trabalham na ação que investiga o recebimento de vantagens indevidas por parte dos parlamentares no período de 2014 a 2017 a Operação Ross é um desdobramento da Patmos, defragrada pela Polícia Federal em maio de 2017 os valores investigados que teriam sido utilizados também para a obtenção de apoio político ultrapassam 100 milhões de reais os alvos são apartamentos do senador Aécio Neves e da irmã dele, Andréia Neves, no Rio de Janeiro assim como da deputada Cristiane Brasil, também na capital fluminense em São Paulo, o imóvel do deputado Paulinho da Força está na mira são investigados na ação também os senadores Agripino Maia e Antônio Anastasia e o deputado federal Benito da Gama os mandados de busca e apreensão foram autorizados a partir do inquérito 4519 relatado pelo ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal a operação se baseia em informações de empresários que teriam relatado a promotores a emissão de notas fiscais frias a denúncias que estão sob investigação sobre a suposta compra de apoio político do Solidariedade e que empresários teriam ajudado com doações de campanha e Caixa 2 por meio de notas frias o nome da operação é referência ao explorador britânico que dá nome a maior plataforma de gelo do mundo, na Antártida fazendo alusão às notas fiscais frias que estão sendo investigadas as informações são da Agência Brasil de Notícias obrigado pela audiência inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos comentários e acontecem por favor ó o o ウ